Combinado assim Foste tu, o sonho mais bonito que eu já tive Foste tu, a emoção que mais senti Eu não sei, o que vou fazer da minha vida Nosso amor depende só de ti Eu queria estar sempre contigo Te abraçar em cada madrugada E viver contigo a minha dose de prensa Eu queria saciar teu corpo Te levar na minha fantasia E é por isso que eu ainda espero aqui por aqui Combinado assim A gente não se vê Eu não vou ficar A chorar por ti Não te vou ligar Nem te procurar Mas se tu quiseres Sabes onde me encontrar Foste tu, o sonho mais bonito que eu já tive Foste tu, a emoção que mais senti Eu não sei, o que vou fazer da minha vida Nosso amor Nosso amor depende só de ti Eu queria estar sempre contigo Te abraçar em cada madrugada E viver contigo a minha dose de prensa Eu queria saciar teu corpo Eu queria saciar teu corpo Te levar na minha fantasia E é por isso que eu ainda espero aqui por aqui Eu quero te dar uma baita Eu quero te dar uma baita Eu quero te dar uma baita Amém.